Me pôs de joelho e botou tudo na garganta Me virou de lado me chamando de piranha Empinei gostoso, ai, que delícia Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Pode vir dano sarrada que hoje eu acordei safada E no café da manhã quero leite quente na cara, na cara, na cara Leite quente na cara, na cara, na cara Te dou de ladinho, bota pra fora que encaixa Eu vou te mamar, de cabeça pra baixo Então soca, então soca, soca, então soca, soca Bota que hoje a minha raba vai ser imã de piroca Nossa que delícia, como você alustou, que delícia bebê Ela me escondeu o marido, a minha roubou Me pôs de joelho e botou tudo na garganta Me virou de lado, me chamando de piranha Empinei gostoso, ai, que delícia Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Se na tua cara, na cara, na cara Eita gostosinho, bota pra fora que encaixa Vai me chupar, de cabeça pra baixo Então soca, então soca, então soca, então soca, bota Se for pra botar, vai ter que socar até as bolas E pôs de joelho e botou tudo na garganta Me virou de lado, me chamando de piranha Empinei gostoso, ai, que delícia Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Puta que pariu, tu fez do jeito que eu queria Eu é MC na linha, hahaha Fecha a dona, ali é claro Eu não sou nenhuma safada, hoje pode, porra Aqui é só trabalho lindo, bebê Rotei, rotei, rotei Rotei, rotei, rotei Rotei, rotei, rotei Tchau, tchau E aí